Olha, para evitar esse tipo de acidente e até uma tragédia, é preciso tomar alguns cuidados. O tenente do Corpo de Bombeiros, Rodrigo de Stéfani, de Andrade, vai falar sobre isso e também vai dar orientações sobre como proceder caso seja preciso agir diante de um incêndio. Tenente, quais os riscos que as crianças correm quando brincam com o isqueiro? O risco é que a criança pode se machucar, provocando ferimentos leves, até mesmo graves, como queimadura e também pode provocar um incêndio em residência. Olha, tenente, a criança teou fogo na cama. O que fazer para poder tentar apagar o fogo? Pode utilizar dois métodos, a questão da água, ela vai agir pelo resfriamento e pode utilizar também o cobertor molhado, ela vai agir pelo abafamento. Mas orientamos a utilizar a água. Olha, ainda bem que está todo mundo bem lá, né? Mas o que poderia ter acontecido de pior, hein, tenente? Além de perdas materiais, né, a questão de objetos, até mesmo da própria residência, a criança, além de poder ter machucado, ela poderia até ter perdido a própria vida. Na própria vida, eu tenho tirado a vida de todo mundo dentro da casa lá. E detalhe, tem que ficar fora do alcance de criança, né? Onde deixar o isqueiro, por exemplo, em casos assim, hein, tenente? Orientamos aos pais, né, que deixem isqueiros, caixas de fósforo, velas, ou qualquer outra fonte de ignição em locais altos, na onde a criança não venha alcançar. Ficar longe de criança mesmo, né? E quais as orientações para a população sobre os riscos e perigos? Os riscos que pode provocar são ferimentos, né, desde um ferimento leve, desde um ferimento mais grave, até mesmo a perda da própria vida, além de perdas materiais, de objetos, ou até mesmo da residência em si. Muito bem, muito obrigado aí, tenente. Ó, dando dicas exatamente para isso, gente, porque mais uma vez, criança tem que ser vigiada 24 horas, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.